O trabalho que vamos apresentar é sobre análise de sentimento em críticas de filmes. Este é o projeto final do grupo Data Buster do curso de mineração de dados complexos da Unicamp. O conteúdo dessa apresentação está dividido em cinco partes. Análise exploratória dos dados, abordagens e metodologias adotadas, baseline, modelos experimentados e conclusão. O objetivo desse problema é classificar o sentimento das críticas em cinco classes. Negativo, um pouco negativo, neutro, um pouco positivo e positivo. Cada crítica é entendida aqui como uma sentença e está identificada na segunda coluna pelo Sentence ID. Cada sentença original foi fragmentada em várias frases pelo método Stand for Parsing. Cada linha do dataset contém uma dessas frases, muitas sem sentido semântico. Resumindo, sentença é a crítica original, completa, e as frases são todas as partições obtidas, qualquer uma das linhas do dataset. O desafio do Kaggle é baseado apenas na classificação das frases, sem diferenciar frases fragmentadas de sentenças completas. Nossa curiosidade nos motivou a fazer também uma análise específica para as sentenças, pois nos parecem mais fiéis da realidade. Para isso, nós dividimos o problema em dois. O original de frases e um problema derivado, apenas para as sentenças. Os gráficos ao lado mostram que os dois conjuntos, frases e sentenças, são bastante desbalanceados. Para identificar a importância dos atributos, aproveitamos o modelo Random Forest. O ranking mostra que o modelo conseguiu capturar palavras que enfatizam a polaridade positiva e negativa dos comentários. Para esse trabalho, adotamos a seguinte metodologia. Nós exploramos a combinação de diferentes dimensões. A combinação da granularidade de dados, frases e sentenças, combinado com arquiteturas de diferentes classificadores, flat ou hierárquico, e diferentes modelos de classificação. Tanto modelos tradicionais como o SBC, que é o Support Vector Classifier, Random Forest, como redes neurais. No caso, usamos Transformers e BERT associado. Devido à dificuldade de separar a sutileza das classes muito próximas, por exemplo, diferentes nuances de sentimento, nós adotamos a abordagem de reduzir as cinco classes para três classes mais distintas, classe positiva, negativa e neutra, seguindo de uma especialização das classes extremas, as positivas e negativas. E também testamos diferentes tipos de classificadores para diferentes camadas. Com o Baseline, nós tínhamos conseguido já uma precisão, uma coraça balançada de 55% para frases e 35% para sentenças. Para esse trabalho, sobre o Baseline, nós adotamos não utilizar stopwords, porque acreditamos que eles trazem resultados, melhores resultados ao modelo, e adotamos a técnica de lematização, que é a redução ao radical das palavras. Nos modelos experimentados, clássicos, com frases, a gente obteve bons resultados tanto com o SBC como com o Randall Forest. E mostramos também que é possível conseguir melhores resultados com a arquitetura hierárquica, onde a gente conseguiu uma melhoria no Baseline de 58% para quase 60% com o SBC. Já com as sentenças, a gente percebeu que o modelo SBC foi bastante mais preciso na classificação que o Randall Forest. A gente percebe que o Randall Forest, especialmente para as sentenças, ele enviesou bastante. Com o SBC, a gente conseguiu ainda melhorar o Baseline de 36% para praticamente 38%. Utilizamos também uma abordagem com o Transformer e BERT. O Transformer é uma arquitetura que foi criada para resolver problemas de tradução, onde as palavras são tratadas simultaneamente e o aprendizado do contexto ocorre em duas direções. Já o BERT é uma grande arquitetura de rede neural, bastante usada com NLP, porque combina duas importantes características. É baseado em Transformer e é bidirecional, ou seja, leva em conta o texto completo para entender o significado de cada palavra. BERT é pré-treinado, com uma fase de fine-tuning para se ajustar a cada problema específico. O modelo pré-treinado do BERT utilizado foi o BERT-BASE-UNCASED, que possui milhões de parâmetros e um vocabulário extenso. Dentro do processo de quebra das palavras em tokens, alguns especiais são incluídos, como classificadores, separadores e padding. Os resultados encontrados foram de uma curácia balanceada de 0,62 com as frases e de 0,50 com as sentenças. Podemos notar na matriz de confusão que o BERT, mesmo quando comete um erro, normalmente erra para classes vizinhas, o que mostra resultados coerentes, não invertendo a polaridade do sentimento. Aqui, pessoal, fizemos um compilado dos resultados de todos os abordagens testados. Reparem que a gente já obteve um resultado bastante bom para o modelo BASELINE, que foi o SVC, por ser um modelo tradicional bastante eficiente já. Em seguida, testamos o modelo baseado em RANDOM FORT, que também é um modelo bastante eficiente, porém não conseguimos superar o BASELINE. Para tentar melhorar, utilizamos uma arquitetura hierárquica. De fato, a arquitetura hierárquica trouxe benefícios tanto para o modelo baseado em SVC, como também para o modelo baseado em RANDOM FORT. Testamos também o modelo hierárquico híbrido, no caso o SVC na primeira camada e RANDOM FORT na segunda camada. O resultado foi um resultado intermediário, melhor do que o RANDOM FORT, porém ainda pior que o SVC individualmente. O melhor modelo ficou por conta do TRANSFORMERS, que é um modelo bem mais complexo, que apresentou o melhor resultado entre todos os modelos testados. Aqui temos o compilado por problema baseado em sentenças. Os modelos baseados em frases foram superiores aos de sentença, porque eles passaram pelo método STANDFOR PARSING, que acaba ajudando na tarefa de classificação. Reparem que o melhor modelo aqui também ficou com o modelo baseado em TRANSFORMERS, que ficou com um resultado bem superior aos demais modelos testados. O nosso grupo considerou esse resultado bastante satisfatório, dado que é um problema de classificação de cinco classes diferentes, e também porque a gente trabalhou em cima de uma remodelagem, o qual optamos em classificar a review imputada pelo usuário completo, na íntegra, ao invés de trabalhar com sentenças segmentadas. Obrigado, pessoal.